Música 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 O vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem E a maquiagem que eu vou ensinar pra vocês hoje é essa aqui, ó Ela tem uns tons de manhã de lilás, um pouquinho de roxo E um toque de preto É uma maquiagem super fácil de fazer Que vocês podem usar em várias ocasiões Eu espero que muito que vocês gostem e vamos lá lá Música 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 E é isso, espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Música